Eu sou um poço sem fundo e posso falar que em matéria de posse Eu sou exibado no ranking de possessivos, segundo lugar Mas na verdade é que você é quem me provou que a visão vem essa noite Você vai gostar do meu, você vai gostar do meu Você vai gostar do seu, você vai gostar do seu Você vai gostar do meu, você vai gostar Você vai gostar do seu A conheceu tão cedo que eu nem vi passar Achei que era um poste, a luz na lua Se for possível vou querer ouvir você Vem me agradecer pelos momentos que eu fiz Para nos amar Te avisa meu bem Que essa noite tudo pode o quê? Você vai gostar do seu Você vai gostar do meu, você vai gostar do meu Você vai gostar do seu Você vai gostar do seu Já vi saber bem Que nada eu sinto Vou te avisar meu bem Essa noite Vou te avisar meu bem Essa noite Tudo pode acontecer Você não gostar Você não gostar Eu sei se um dia Você vai gostar Você vai gostar Eu sei se um dia Nós vamos assistir uma sorte e azar Eu sei se um dia Eu vou te avisar meu bem 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 Nessa vida eu já fiz de tudo E continuo a procurar meu humor Às vezes paro pra pensar Será que alguém sentou o meu lugar? Eu sou o meu lugar Escolta de mim e perdi a noção Do que eu vou ter rio Até hoje eu não sei qual é o meu quadrado E todas as direções me cercam Me faltou Do que eu esteja no mal Eu sou o meu lugar Sim e me segue É isso Eu sou o meu lugar Do que eu esteja no mal Do que eu esteja no mal Se você esteja no mal Do que eu esteja no mal Eu sou corajaz, gosto do meu espírito De mim, de mim, a mão só Quando quer por mim Vou tentar saudade Porque já me aconteceu Com alguém no meu celular Vou gritar Até o mês que eu dei Porque eu tenho tanta sorte Pra passar Tanto a sorte Me arrasa Eu sou corajaz Corajaz Doit de mim Leve de, a moção Do que é Por mim Eu sou! Volatas E nadando Leve de, a moção Now Ka Ha, ha!